Nesse vídeo, nós vamos começar a aprender a sequência básica do Vinyasa Yoga, a saudação ao sol. A saudação ao sol age como uma bomba nas veias, ativando a circulação e levando sangue para os órgãos vitais, inclusive o fígado e os rins. Além disso, estimula o suor, o que ajuda na desintoxicação do corpo. A primeira postura é Tadasana, a postura da montanha. Pés juntos, dedos espalhados, pernas ativadas, umbigo para dentro e coques para baixo, ombros para trás e para baixo, as palmas das mãos viradas para frente, topo da cabeça em direção ao teto e queixo paralelo ao chão. Tadasana é a base das posturas de pé. Alinha a coluna e cria estabilidade e confiança. Para saber mais sobre yoga, se inscreva!